Muito bem, senhoras e senhores, vamos aí pra mais uma luta. Agora teremos aí o Mama Eu contra Rompe Cintura, feiticeira contra ninja, tabela de... tabela de repescagem. Muito bem, vamos nessa. Jogadores aí não podem perder. Mama Eu contra Rompe Cintura. Humilde, né? Vamos lá. Começa o primeiro round. Feiticeira tá bem acelerada, bem rápida. Aquela luta difícil de acompanhar. Ninja chega ali tentando dar um knockdown. Dream of Doom bate no meio da super armadura dele, safe. Ninja vai chegando, como quem não quer nada. Ninja agora joga aquele knockdown. O dano é absurdo e a feiticeira... é forçada a utilizar o escape primeiro. Vantagem pro ninja nesse primeiro round. Ninja vai pra cima. Novamente agora ele toma um pouquinho de dano. Conseguiu, não conseguiu escapar. O ninja deu uma esquivada, caiu de cara no stun da feiticeira. Foi forçado a utilizar o escape também. Tá tudo igual, a feiticeira iguala. Brincadeira. Lá vem o Dream of Doom. Temos agora o ninja com seu grebezinho depois da rigidez. Lá vem aquele talho duplo. Nem precisou, a feiticeira foi dizimada agora. Vitória pro ninja. 1x0 pra ele. 1x0 pra ele. Vamos aí pro segundo round. Por enquanto, 1x0 pro Naruto. Começa o segundo round. Ninja vai nas costas. Puxou, não conseguiu conectar o grebe agora. Tomou um Grim Reaper na cara e foi pro chão. Fatiado agora o ninja. Tristeza esse ninja agora conseguiu ali acertar o timing lindamente de pular nas costas na hora do Grim Reaper. Mas o grebe dele não entrou. Parece que deu uma resistência infeliz. E a feiticeira não perdoou. Agora é o Stu em cima dela. Vamos ver se o ninja vai conseguir chegar junto. Não consegue chegar a tempo. A feiticeira escapa ali de boa. Uma sequência agora feroz. O ninja tetra nas costas de novo. Sem sucesso. Ninja vai pra cima agora. Tentou aquela rigidez. Acabou tomando a rigidez, mas a feiticeira não consegue prolongar ali com a erupção. Ninja vai nas costas. Consegue a rigidez. Knockdown em cima. E a feiticeira finalmente é forçada a utilizar o escape agora. O ninja ali com muita insistência conseguiu igualar a situação. Knockdown agora em cima do ninja. Knockdown não, né? Agora tomou ali uma imobilização. Caiu. Foi afundado no chão. E aí com pouquíssimo HP que estava, a feiticeira fez o que queria. Partida empatada, um a um. Vamos lá. Começando o terceiro round. Vai vir o Dream F1, maroto. Violação. Tentativa de knockdown do ninja. O ninja nem acerta nada por enquanto. Ninja vai nas costas. Feiticeira também. Nenhum dos dois consegue conectar. Agora temos a rigidez. Knockdown chega. O talho duplo vem ali destruindo o HP da feiticeira que é forçado a utilizar o escape primeiro. O ninja novamente consegue a primeira vantagem. Vamos ver se ele vai conseguir aproveitar isso. Temos o knockdown agora em cima do ninja. Muito dano. Ele não consegue puxar o escape e a feiticeira vira o jogo. Para a alegria. Para a alegria da galera. A feiticeira vira aí a partida. 2 a 1. Deu aquela derrubada. Na verdade eu acho que essa skill é derrubada. Essa skill que a feiticeira usou, se eu não me engano, é derrubada. Então não tem como utilizar o escape. Não tinha nada que o ninja pudesse fazer. Vamos lá. Tomou o Dream of Doom. O ninja vai para o chão ali imobilizado. Quase foi explodido com 14%. A feiticeira chega avassaladora agora. Dream of Doom. O ninja agora está ali por um fio já. Temos agora a chance do ninja. Jogou a rigidez. Lá vem o grebezinho maroto e a feiticeira vai para o V. Está tudo igual agora. O ninja ainda está na luta. Explotou. O ninja vai ali mantendo a super armadura. Está safe. Feiticeira chega junto. Lá vem a rigidez. O ninja não consegue aproveitar. Conseguiu puxar o grebe. Acho que não levanta mais a feiticeira. É muito dano. Quase que levantou a menina. Mas veio a finalização. Vitória do ninja. Que empata a partida. Rapaz. O bagulho está... A partida está crazy, hein? O ninja não vai entregar isso de bobeira, não. Vamos lá. 2x2. Vamos para o último round agora. Rigidez já em cima dela. Lá vem o grebe. A feiticeira nos primeiros 10 segundos. Já recebe ali o primeiro CC. O ninja agora está com a vantagem na mão. Está confiante. Só não pode afobar. Tem que ir tranquilo. Matou ali o Dream F2 na super armadura. Safe. A feiticeira vai tentando achar o espaço dela. Vai tentando dar aquela fatiada. Tentou imobilizar agora a feiticeira ali. Não conseguiu. Passou longe. A foice. Dream F2 da feiticeira. Não acerta ninguém. Jogou no chão. O ninja vai nas costas. Tentou o grebe. Mas a feiticeira ali precisa. Meu Deus. A feiticeira agora com o timing de um leopardo chinês. Vai nas costas ali no momento certo. E joga imobilização em cima do ninja. Igualando o cenário. Agora a feiticeira. Nenhum dos dois convê. Jogou o stun. O ninja cai no stun. Foi para o chão. Ele recebeu a rabã inteira nas costas. E foi literalmente explodido. Vitória da feiticeira. Mais uma vez. 3 a 2. Uma partida muito balanceada. O ninja foi de cara ali no stun. E foi eliminado. Vitória aí da feiticeira. De 3 a 2. A feiticeira então continua na competição. E o senhor Mamael infelizmente está eliminado da competição.